Fala galera, tudo beleza? Hoje vou ensinar pra vocês aí, vocês instalarem o Android X86 4.4, RC2 e seu computador. Isso é muito fácil. Primeiro vocês precisam do VirtualBox e da ISO, que eu vou deixar na descrição aí o site dela. Aqui ó, vocês vêm aqui ó, 10, 10, 10, até vocês encontrarem Android 4.4, aqui ó, Android 4.4. Mais, não, esse aqui não é de baixo. Mais e de baixo aqui ó, 6 baixo e baixo, que o fã ninho viu. E pode demorar um pouco que é, não é, acho que é um cento e pouco, megas ou trezentos. Então agora vocês vão botar aqui o nome da máquina, o nome da máquina você pode botar qualquer um, vou botar Android. Android 8.6, Android 8.6, tá galera? Sistema operacional Linux. Linux 1.6, próximo. Minha mulher... Minha mulher de vez em quando atrapalha, deixa eu botar aqui na... E que ele suporta. Eu faço 500 MB não. Próximo. 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 10. Bom, vamos voltar lá. Pra você ver qual que tá. Disco de toolbox e-mail, você pode botar HDDD. Eu não recomendo não. HDDD é mais pra disco... Se você for instalar o Windows aí, e conhecer como HD externo aí. Não é o caso. Você põe... Botar 9 GB. Criar. Criou a VM. Clicou em iniciar. Depois de clicar em iniciar, ele vai abrir o sistema. em... Se você for instalar... Vai estar em download, ó... 332 MB. Clicou em iniciar. Ele vai começar e abrir o virtual box. Tá galera. Então... É... Aqui na sua tela, se eu quiser... É... Ir em RAM Android x86. Store... É... Ist... RIDE Installation. Cê clica aí. Mas o que eu não quero... Eu vou querer ir... Em... Instalar o Android x86. Store Rádio de Disque. Eita. A câmera tá balançando. Espera o Android abrir. Abriu. Clicou. Enter. New. Primária. Enter. Bootable. Bootable. Se quiser botar a tip da... Eu vou clicar logo em wait. Droga. Yes. Dá Enter. Espera a partição criar. Agora cê vai em... Equit. Essa é a primeira partição que cê tá vendo aí, ó. Clica em Enter. 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 Começar a formatar. Vou dar uma pausa no vídeo rapidão. Quando aparecer outra tela eu vou voltar agora. Agora vai aparecer esse negócio aqui. Bootgrove. É... Bootloader. Dove. Seis. Clica. Yes. Bom, isso aqui não precisa de clicar sim, mas eu clico sempre sim. Mas... Se quiser clicar não, mas eu vou clicar sim. Mas... Isso aqui que eu gosto. Deu Enter. Epa. Ele vai começar aí a... A... Processar. Bom, galera. Eu vou dar uma pausa no vídeo rapidão. Esperar ele... Tenerar pra galera. Falou. Fala galera. Tudo, beleza? Agora ele acabou a instalação. Demorou... Alguns minutinhos. Demorou 5 minutinhos. Agora... É... Se você quiser dar um Android x86. Não é recomendado dar... É... Isso diminuiu a luminosidade do vídeo. Ele vai... Entrar na sua tela. Clica em... Epa, epa. Putz. Eu esqueci de falar um negócio aqui galera. Que... Quando você terminar lá a instalação lá. Cês vai em dispositivos. Sempre esqueço. Dispositivo é remover o disco virtual agora. Tem que ter que ter máquina reiniciar. Bom, agora... Ele vai tá aí... É... Abrindo... Aí ó. Abriu cês. Clicar... Enter aqui. Agora... Cês vão aqui em máquina. Ainda não é possível. Máquina. Pera aí galera. Que tá difícil aqui. Espera aí. Aí ó. Agora... Desabilitar a integração do mouse. Cês clica aqui dentro. Agora ele vai... Abrir esse telão. Normal. E daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ele vai... Ele vai aí... É... Abrir o sistema Android aí. Pra cês verem. Agora eu vou precisar de dar mais uma pausa no vídeo. Por causa aqui aí que demora um pouco. Tá galera. Vou dar uma pausa e já voltar galera. Fala galera. Agora eu vou abrir o sistema Android. Agora a gente vem aqui descendo. Até achar... Português Brasil. Português Brasil. Cês vão descer assim ó. Ves quando eu vou colocar cada uma numa travada. O primeiro boot. É vez em quando trava. Então vou descer aqui. Deixa eu descer um pouco o teclado aqui. Deixa eu deixar o Português Brasil. E... I... Q... L... M... N... P. Agora o próximo. Eita, galera, tá difícil aqui descer. Dá mais uma pausa, galera, deixa eu voltar. Fala, galera, agora... Epa, foi descer. Desci muito. Ele chegou no português. Português do Brasil. Próximo. Fazer o zoom. Epa, foi o errado, tá, galera? Se filha da mãe aqui, de vez em quando... Faz essa bolagem... Dá mais uma pausa no vídeo, tá, galera? Fala, galera, tudo. Consegui botar aqui em português. Tá difícil. Foi difícil, mas eu consegui botar. Vamos esperar ali... Abrir aí o bem-vindo. O mesmo pausa no vídeo, tá, galera? Que esse hotel demora um pouco, tá? Fala, galera, tô voltando aqui, ó. Falei só da rede, você clica em ignorar. Rede Wi-Fi. Ignorado assim mesmo. Falei mesmo assim mesmo. Falei mesmo assim. É, eles já estão ignorando aí. Já estão dando... Falei agora. Tá no software segundo aí. Vocês podem ver, já tem... Tem Navbar, né? Que é mais comum dos celulares Android. Fazer Android. Fazer Android muito bons. Ele vai pedir o Google. Eu tenho conta Google. Isso, galera. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá, galera? Vocês não podem ver nunca a minha conta Google. Olha, galera. Eu já tô fazendo um eloginho aqui no meu... No Android x86. Lembrando que ele funciona... Com sua internet móvel. Com sua internet aqui de casa. Sua casa. Bom... Vou dar uma pausa no vídeo, porque esse negócio demora mesmo, tá, galera? Fala, galera. Agora... É... Estou dando uma nova tela aqui. Essa tela aqui. Vocês clicar em... Próximo. Pra baixo. Próximo. Peraí, galera. Vamos apagar o vídeo aqui. Pronto, galera. Agora ele tá... É... Restaurando minha conta, né? Isso pode demorar até 5 minutos. Se eu for dar uma pausa, eu já volto, tá, galera? Fala, galera. Tudo, beleza? Não demorou tanto assim, não? Aqui você clica em próximo também. Cadê o mouse? Próximo. Peraí, galera. O meu coisa que tá fazendo barulho aqui. Bom... Meu nome é... Diciar Rikujun. Mesmo. O nome do meu tablet. Bom, galera. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá, galera? Que ele tá... Registrando meu nome ainda. Tá, vai demorar um pouco, tá? Fala, galera. Tudo, beleza? Agora ele abriu essa tela aqui. Vocês clicam aqui em próximo. Cadê o mouse? Peraí. Não foi em próximo. Já vai abrir o sistema operacional Android aí. Não sei porque ele não quis abrir naquela tela. E pronto, galera. Vocês já tem aí o sistema móvel Android. Não ligar pelo barulho não, tá, galera? Não ligar pelo barulho não. Não ligar pelo barulho não. Ok. Tá indo ok, ó. Ok. 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 Agora no menu. Vou clicar ok aqui também. Tá e pronto, galera. Agora vocês já tem aí o sistema operacional Android 4.4. Vou abrir aqui pra vocês verem que é 4.4 mesmo. Espero ele abrir aqui até que ela voltar aqui. Tá aí. Agora a gente vai vindo iniciar. Zeptes. Bom, galera. Vou dar uma pausa porque ele tá demorando aqui pra abrir. Quando ele abrir eu vou voltar, galera. Tá, galera. Tudo, né? Agora é... Voltei aqui. Agora a gente vai em configurações, ó. Então, vocês sabem agora, se é 4.4 mesmo. Depois a gente vai abrir isso aqui. Descem até o final. Desce sobre o dispositivo. Sobre o tablet. Sobre o tablet. Espera abrir sobre o tablet. Desce no Android. 484.2 saber que não é farsa agora vou dar uma pausa no vídeo tá? porque ta dificil aqui de clicar agora segurando ai ó android kitkat saia dinamote lembrando que essa esse android é side in mod tá? da side in mod é marrom muito boa ok e ta ai galera agora você tem ai o android 4.4 instalado no seu computador então é isso galera espero que vocês tenham gostado ai do vídeo curte se inscreve no canal quem não é do canal curte o vídeo vai ajudar muito vocês dão um joinha no vídeo quem não gostou também dá um joinha quem quem é do canal se inscreve no canal ai quero até o final desse ano tá? com mil curtidas tá? e no próximo vídeo galera vou mostrar aqui a o review dele vou passar tudo que ele tem tá galera então fala galera se vocês tenham gostado do vídeo fala galera tá 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 cybersecurity